Como Jurei Como Jurei Como Jurei Mas mesmo assim eu para ti não deixei de escrever Pois bem sabes que tu para mim és todo o meu viver Cartas de amor, quem as não tem Cartas de amor, pedaços de dor Sentida de alguém Cartas de amor, andorinhas Que não vai bem, levam bem Saudades minhas, cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor, andorinhas Cartas de amor, andorinhas Cartas de amor, andorinhas Que não vai bem, levam bem Saudades minhas, cartas de amor Ganhas não tem Que não vai bem, levam bem Que não vai bem, levam bem Que não vai bem, levam bem Tchau